10 de outubro, dia de São Daniel Combone, nascido em Limone, na Itália, no ano de 1831, formado no Instituto Padre Mazza de Verona. Como sacerdote, estudou a filosofia, a teologia, também quis estudar a medicina e diversas línguas para melhor servir. Sacerdote de Deus, sacerdote da igreja, sacerdote da humanidade. Se dirigiu para Sudão, na África, mas teve que voltar devido a uma enfermidade. Mas o coração continuou naquela terra. Continuou trabalhando em prol desta missão. Por quê? O caminho da santidade passa pela solidariedade humana segundo o coração de Deus. Lecionou também no Instituto Padre Mazza, mas um grande empenho foi na conscientização de muitos europeus de que o povo africano precisava ser tratado com muita seriedade, como adultos que precisam de ajuda, e não como infantis. Por isso percorreu vários lugares, como a Inglaterra, a Alemanha, a Espanha, a Áustria. Mas nessa conscientização e também arrecadando fundos, foi assim que fundou um instituto missionário, tanto para padres como também para irmãos e depois um ramo feminino, chamados missionários combonianos. Mais tarde, a congregação dos filhos do Sagrado Coração. Esse Sagrado Coração que se compadece para com todos de maneira preferencial, não exclusiva, mas para com aqueles que sofrem com a pobreza, nos diversos níveis. São Daniel Comboni, um ícone da caridade, de uma caridade que vai ao encontro das realidades humanas, como ele foi depois para a África. Tornou-se núncio apostólico da região central, depois ordenado bispo para duas regiões africanas, que homem de testemunho, que se consumiu pelo Santo Evangelho. São Daniel Comboni pode ser alguém que se abriu à cooperação de outros, pediu a ajuda de muitos em prol do bem comum. Com apenas 50 anos, em 1881, ele partia para a glória, mas deixando este rastro de caridade, esse testemunho de pastor, de pai para o povo africano, além de diversas obras, que pelo conhecimento de diversas línguas, ele foi traduzindo. Ele conhecia línguas e dialetos do seu povo. Sim, ele se enculturou de tal forma que o povo africano tornou-se o seu povo, a sua família. Reçamos a intercessão de São Daniel Comboni para com os Combonianos, também toda a família Comboniana, os cooperadores, para toda a igreja que é essencialmente missionária. Esta missão que acontece a partir do coração de Deus, esse Deus que nos quer solidários por amor a Ele, por amor aos irmãos. Vamos rezar, pedindo essa graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, vinde ao nosso encontro, diante de tantas realidades da humanidade, acendei em nós a alma da missão, acendei em nós esta caridade que vai ao encontro de cada irmão. São Daniel Comboni, rogai por nós. Legenda Adriana Zanotto